Nesse vídeo nós vamos dar continuidade a nossa saga incrível no Skipper e Toilet Battle E vou te falar que aconteceu uma coisa que eu não tava esperando Mas antes disso, não esquece de deixar um like nesse vídeo que ajuda bastante Se inscrever no canal caso você seja novo E ouvir o nosso patrocinador Blocks Boom Itens baratos e entrega rápida é na Blocks Boom Na Blocks Boom você encontra itens pra diversos jogos Como Blocks Fruits, Murder Mystery 2 e muitos outros jogos Aqui no site basta se registrar, escolher seu jogo favorito, escolher os produtos e clicar em comprar Nessa parte pra ficar mais barato coloca o código SITO Daí você escolhe a forma de pagamento, eu recomendo o Pix E depois suas informações pessoais Feito o pagamento você clica nesse botão verde, adiciona o personagem e segue ele Dentro do jogo é só pegar seus produtos e BOOM Beleza, tamo aqui de novo no Skipper e Toilet Battle E dessa vez pra gente dar prosseguimento a nossas coisinhas que estávamos fazendo por aqui Já que, bom, a gente tem umas missões pra completar aqui e é o mínimo que a gente pode fazer Pra começo de história, vamos pegar essas caixinhas que veio pra cá Primeiro dia de novo, pega aqui as coisinhas Uma caixa mítica, cinco coisinhas aqui, beleza Já aproveita e roleta essas daqui pra gente ganhar o suficiente pra gente ter as coisinhas aqui Beleza Já deu pra abrir tudo de uma vez só Inclusive eu não consigo abrir todas essas daqui normal, ó Eu abro no máximo dez delas, aparentemente O que é chato Mas dá pra abrir essa mítica aqui e ver o que vai vir Ah, gema, quinta gema, beleza Devo pegar uma Legendary Chesh Que talvez venha alguma coisa decente É, não veio não Também aproveitar pra... Oh, então dá pra pegar a caixinha aqui também Coisa boa Acho que eu ia abrir a caixa na minha frente Quarenta e quatro Dá pra roletar mais um lá Mas A ideia é a gente abrir aqui uma vez pelo menos pra ver se a gente pegar alguma coisa decente Nunca se sabe Um lendário aqui embaixo E outro ali, nada demais não Beleza Agora o lance é a gente ir direto pra... Cadê o negocinho? Aqui é missão O que que é isso? As missões aqui é o que? Fish Clear Reward Esse carinha aqui tá muito maneiro, cara Que isso? Aqui vai ter coisa, será? Nossa, tem uns negocinhos aqui Interessante, maneiro E só por hora, né? Aqui dá pra ficar andando por aqui agora que tá tendo esse evento Uma mega caixona de abóbora ali E é isso Vamos passar pra cá, pra baixo E daqui sim a gente pode falar um Vambora! Beleza, chegamos aqui Dessa vez nós viramos o Upgrade Titan Clockman Exatamente Até porque eu vim equipadinho aqui junto Ah, não sei se eu vou... Ah, eu não sei se eu vou deixar ele aqui, viu? Vou deixar só nesse primeiro round aqui Porque ele, né? Vai jogar todo mundo aqui Vai pegar a espada dele Vai sumir com geral Isso é meio sinistro Daí eu vou colocar esse cara E agora sim Vou eu sozinho aqui, ó Só com uma espadinha que para o tempo Que agora eu tô dando, hein? Agora eu dou um dano decente aqui Pra brincar com os caras Mas aparentemente o bonitão ali Não quer muito papo, não Só acabou com todo mundo, ó Tá? Vamos continuar usando esse carinha aqui Justamente porque a gente vai passando mais rápido E eu quero livrar logo desse mapa aqui Já estamos chegando no final Talvez a gente consiga até terminar hoje, inclusive Vamos ver, né? Dá pra colocar dois, inclusive Eu não sei nem porque eu não fiz isso 31% eu acho que a gente consegue... Opa! Eles foram pra fora do mapa! Que coisa! Aí, campeão Como é que você vai fazer pra chegar lá onde eles estão? Tá, ele vai fazer algum golpe Ah, ele fez o golpinho de um explosãozinho ali Aparentemente Será que ele paralisou o tempo? Acho que não, mas pelo menos conseguiu Eu não consigo chegar onde aqueles caras estão indo Eu não consigo chegar lá de jeito nenhum Eles saem do mapa e é isso Aí, campeão Faz um negócio lá Joga aquele negócio lá naquele cara lá Ele tá com muita historinha pra contar Muita historinha Vai lá, pega ele Será que ele... Ah, olha lá onde foi parar Ô, qual foi? Aquele cara ali é meio chato, hein? Vem pra cá, cara Pelo amor de Deus Ai, ai, ai Eu não consigo fazer nada daqui de longe E pior que ele vai chegar lá E o cara vai dar a volta Eu vou ficar parado aqui no meio do caminho Só pra dar uns hitão nele assim, ó Vai, dá um golpe aí Dá um golpe Aí, beleza Peguei Dei um hit Ô, qual foi, Titã? Ô, Titã? Ele vai jogar nós pra lá O mano vai dar nem chance Nossa, ele vai ficar driblando Meu campeão Agora já era Nossa senhora O cara vai ficar brincando Agora descobri como é que faz Pra derrotar esse grandalhão assim É só paralisar ele Não tem pão, ó E pior que eu não consigo fazer nada a respeito A gente vai ter que esperar uma hora Ele simplesmente decidir um golpe maneiro Pra usar nele Senão não vai dar certo não Pra mim isso é realmente muito novo Tá, vou ficar paralisado aqui de novo Se ele vir pra cá Eu vou passar correndo e batendo Tá, dei dois hits Mas eu acho que não foi o suficiente Enquanto isso o Titã sim A gente parou ali pra bater nele Eu tô confiante Tô começando a suspeitar que talvez nessa Ele consiga paralisar tudo Ó, jogou a espada Não jogou Mas conseguiu dar um dano Beleza Eu acho que o cara não conseguiu ir atrás dele O que é ótimo Agora sim Agora foi Perfeito Caramba, demorou só um pouquinho Bobeira Tá, mas já tamo na dois E agora não vou dar mole Eu vou colocar pelo menos duas unidades dessas aqui Justamente pra, né Ficar mais rápido pra eliminar Inclusive, simplesmente detonaram tudo Eu acho que eu posso colocar no alto Não posso? Nossa, colocou um montão de unidades Sem sentido nenhum Nem fez sentido isso Não, não, não Não quero mais que coloque no alto não Ah, se bem que agora ficou maneiro até É, mais ou menos maneiro, né Ele colocou as unidadesinha que eu gosto Mas não que são as mais fortes de todas As mais fortes de todas que a gente tem Realmente ainda é esse e esse Daí vale a pena esses dois aqui Esse, o resto não vale tanto a pena assim não Inclusive, acabamos com tudo, né Mais um aqui Eu já vou ter dinheiro suficiente Pra paralisar quase todo mundo Eu tenho que me ficar preocupado Pra ser honesto Com aquele bichinho que sai correndo O resto não é tão problemático assim não Só esses daqui por enquanto Tá, ó lá Tá limpando como se não fosse nada Tá bem tranquilinho Bem tranquilinho mesmo Dá pra ficar tranquilinho por um tempo Tá, mais uma vez Nossa, isso aqui é maneiro, né De eles paralisando o tempo É muito louco Tá, vai lá vocês dois aí Agora não teve nenhum bicho que sai correndo Que estranho, né Estranho Muito estranho Tá, agora estamos com 30 E mais 30 Mais 10 Agora sim É disso que eu tô falando Agora temos vários deles Isso vai ser bom Se a gente pegar mais 30 Que eu acho Que não é tão impossível assim Para pensar agora A gente consegue colocar até mais um desse É que o problema maior também É você não conseguir colocar Todas as unidades que você tem Das mais fortes Porque combo, combo Não é meio que não tem, né Mas é que se você parar Pensar bem A melhor coisa que você pode fazer É colocar o máximo de unidades Que são fortes demais No nosso caso aqui É esse com esse Daí a gente poderia até pensar Em colocar um cinema main também Mas falta 20 pontos A gente precisaria passar Mais 20 dessas aqui Mas já estamos na 27 Talvez lá na 64 Vamos ficar prestando atenção No mapa Porque o mapa aqui Pode ser meio problema A gente tem que ficar prestando atenção Para ver se muda alguma coisa Aqueles caras ali São meio chatos Então talvez A gente tem que ficar atento Se a gente vai conseguir passar Daqueles carinhas ali Tá, demos dano, né Porque aparentemente Eles não conseguiram fugir dele Aparentemente não dá Para fugir do Speakerman Isso é ótimo para a gente Não dá para fugir do Speakerman, galera O Speakerman simplesmente Detonou os caras Vamos com ele Simples assim Tá, agora nós temos O primeiro boss da história, né Que é esse carinha aqui Esse cara... Não, esse carinha aqui Não é meio que boss, não Ele é só um glitch Aparentemente Mas ficou bem feito, né Gostei Mas eu acho que ele não vai Dar tanto trabalho assim, não Vamos ver Passou ali correndo Bateu Tá dando um dano Deu 5% praticamente de dano Mas também já foi detonado aqui Assim a gente sumiu com ele Tinha... Ah não, tá aqui os dois Os Titan Glitch estão aqui ainda Deram 10% de dano Mas eu acho que também Vai ser o limite para eles O complicado é que esse carinha aqui Às vezes o segundo golpe dele É bem ruim Para derrotar esses bichos aí Enquanto o do Speakerman Eu achei bem forte É, ficou maneiro inclusive O mapa já dá para ver Que ficou meio detonado Depois dessa briga Entre o Speakerman aí E os carinhas... E os Glitch, né Coitadinho do mapa Ele não tem nada a ver com isso Mesmo assim a gente está detonando ele A parte boa é que a gente consegue Passar isso aqui Como se não fosse nada A parte ruim é que a gente Detona o mapa como se não fosse nada também E às vezes pode ter gente Morando ali nessas casas Ah, a gente tem que tomar Bastante cuidado, galera A gente não sabe Quem está morando lá Pode ser um dos patinhos Que esteja morando lá E quem sabe Afinal, deixa aí nos comentários Se você é um dos patinhos Que morava em uma dessas casas Se for, eu vou deixar um coração E pedir uma desculpa Porque, né Eu não tenho culpa Dessas coisas que estarem acontecendo Mas ao mesmo tempo Poxa, não tem o que eu fazer Eu tenho que salvar o mundo Ainda assim Eles estão conseguindo fazer Alguma coisinha Nossos titãs aqui Eles estão conseguindo fazer Uma coisa ou outra Mas aquela ali caiu Essa dali está tombando Já está meio complicado Para o lado do pessoalzinho Que mora nessas casas O que é isso que aconteceu aqui? Poxa Ah, eu posso bater também Calma aí Eu esqueci que eu podia ajudar eles Se bem que ajudar também É uma palavra forte, né Porque meus bichinhos aqui São fortes demais Aparentemente Só detonaram tudo Como se não fosse absolutamente nada Coisa boa Tá, já no primeiro mapa Da missão 59 A gente vai ter que enfrentar Esse carinha aqui Que eu acho que vai ser Meio problemático Mas eu posso paralisar ele Um pouquinho aqui, ó Posso ficar paralisando ele Eu acho que ele vai ser O único problema Que a gente vai ter aqui É, mas nem tanto assim, né Nem tanto assim De segundo eu acho Que não tem nada Eu posso até usar Esse carinha aqui Para descansar o Speakerman Vamos ver se dá Jogo aqui, ó Paralisou todo mundo Já era Vamos ver se nesse aqui A gente pode usar só o Speakerman também Eu acho que a gente pode usar Só o Speakerman E ver se ele consegue sozinho Vamos nessa Eu estou torcendo Para ele conseguir Porque se não Ele vai perder feio Acho que vai Eu acho que ele consegue sim Olha lá Detonou geral Boa garoto Então os dois estão conseguindo Fazer coisa Aqui já problematiza um pouco Tá, vocês três aí Vamos nessa Eu acho que esse negócio gigante aqui Nossa, 80% de... Meu Deus do céu A gente pode acabar perdendo essa Ou não, né Os bichinhos aqui rodando Ainda são bem fortes Inclusive ele não... É, ele paralisou o bichinho aqui também O Plunger Meio chato Mas aqui acabou para eles também Não teve jeito não Detonamos como se não fosse nada Se bem ele aguentou um pouquinho ali, hein Aguentou Mas o Titan Speakerman Segurou essa barra para a gente A cidade está conseguindo Se manter intacta O que é ótimo para a gente Mas ao mesmo tempo Eu não sei quanto tempo Isso pode durar não, galera Pode ser que acabe rápido Pode ser que não A gente tem que passar logo Para a próxima cidade Para evitar problemas Já coloca aqui Eu acho que aqui não precisa De outro carinha Só ele mesmo já resolve Aqui tem um milhão E um monte... Nossa, mas aí também Cai um Ele já dá dano em todo mundo Ao mesmo tempo É simplesmente absurdo Não é como se ele fosse fraco não Ele é bem forte Tá, joga aqui os dois Acho que ainda assim Ele vai jogar... Porque não importa Se você colocar vários bichos Com muita vida Se colocar todo... Pode colocar um monte Se todos tiverem a mesma vida Vai ser eliminado todo mundo igual Porque todo mundo recebe O mesmo dano praticamente Talvez esses carinhas aqui Nem tanto E talvez esses caras aqui Consigam segurar por mais tempo Ó, estão com 34 mil por cento ainda Que é isso Mas ali ficou Eles contra o... Ó, já estão metade da vida já E ainda tem dois glitches aqui ainda Nossa, isso aqui é meio problema Tá, talvez não seja tão problema assim Porque vai chegar os carinhas aqui Nossa, esse combo aqui ficou lindo, hein Esse combo aqui ficou muito maneiro Caramba, acabaram Vocês viram esse combo? Paralisaram o cara E depois ainda atacaram coisa dentro Caramba Tipo, o golpezão sinistro Tá, aqui já era, né Aqui não tem chance De eles conseguirem ficar vivo Essa segunda aqui Eu vou torcer pra esse carinha Conseguir passar sozinho também Que eu tô torcendo pra ele Porque eu sei que ele consegue Eu acho Rodou Deu um dano 78, 57, 36 21, 14, 7, 1% Acabou com todo mundo Beleza Aqui vai os dois de novo E eu acho que aqui vai acabar com eles Depois eu tenho que testar outras unidades também Mas por enquanto é o que a gente tem de forte, né Eu deveria aumentar o cinema Mas o cinema é level baixo Aí sabe como é, né Ele tá aqui atrás assim Level 117 Eu vou colocar ele com ele Assim, ó Vou colocar esse daqui Ah, aqui não dá pra colocar o cinema, galera Me perdoe Mas aqui não dá pra colocar o cinema, não Porque tem esses carinhas que correm E esses caras em carro aqui são problemáticos Ó, rodou Começou a rodar aqui Vai dar um dano na galera Enquanto outra ali também vai dar um dano E esses carinhas aqui são problemas Talvez eu possa ajudar aqui Paralisando esses carinhas aqui Se eu conseguir acertar um Acertei ele aqui Fechou Tem muito bicho problemático aqui desse lado Dessa vez Tamo com 60% de vida Tem chance da gente simplesmente Verder aqui agora 53 contra 15 Caramba, tá começando a ficar difícil, galera Eu acho que a gente não vai conseguir chegar muito longe Com isso aqui que a gente tem, não Pode ser que a gente não chegue no final da história Tá, conseguiram paralisar ele aqui, ó Ó, que ótimo Paralisaram ele bem aqui, ó Tá, eu mesmo consigo dar uns daninhos nele bom aqui Vamos lá Eu e o Titan Speaker, né? Porque o bichão aqui também não vai dar tanto dano assim Eu paraliso ele aqui pra ele não correr muito Isso é... Ai, mais ou menos Eu não consegui paralisar tanto Tá, consegui dar outro dano 6% Praticamente já tamo ganhado A pergunta é Por que ele atacou lá na frente? Pera aí Ele acabou com o Titan Speaker, men Ficou só esse Ô, louco Ah, não Aí não Aí não pode Perdemos nosso primeiro Titan, cara Ah, qual foi? Agora tamo encrencado Porque lá pra pegar aquele cara ali com aquele ali É bem difícil Ele ficar chegando perto Aí daí ele corre de novo Ó lá Lá vai ele Vai correr de novo Correu de novo Dessa vez eu acho que ele vai conseguir dar um golpe Ah, não conseguiu dar o golpe Se ele tivesse dado o golpe pra trás Pra ter dado o golpe Teria funcionado Mas já tamo com 33 Pra conseguir funcionar Ele tem que não dar golpe Ou dar um golpe Aí, esse Esse golpe é melhor Esse golpe consegue acertar de longe Belezinha Esse golpe aqui ele não consegue nem fugir Fechou Paralisou Pegou 1% pra 31 agora Pô, meu amigo Faz isso não Isso aí não faz nem sentido Esse golpe dele não faz sentido Eu vou ter que dar uns golpes aqui também Eu tô dando quanto? 25 mil? Ele tem 303? Ai, ai, ai Vai ser difícil Esse cara vai ficar rulando a gente várias vezes Já tô vendo Tá, eu não consegui dar dano Ele passa muito rápido Mas se esse carinha passar agora Ele consegue derrotar Não, não foi dessa vez Ele foi lá e fez aquele golpe de novo Tô esperando aqui pra ver o que ele vai fazer E já tamo com 27 Tem x aí Simplesmente perder isso à toa Só porque ele não tá sabendo usar o golpe É 1%, cara É só um só Tá, usou o golpe certo dessa vez Ai, usou Mas ainda assim ficou 25 25 eu consigo, hein 25 é um golpezinho meu só Vai lá Bom, vou ficar aqui, ó Vou ficar bem aqui assim Onde ele termina de passar aqui praticamente Tá, ele vai ter que passar por aqui, eu acho Ele vai ter que passar por aqui Paralisou ele? Paralisou Não, 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 não paralisou nada Assim, ai Zero por cento Ai, conseguimos Conseguimos Sei lá como, mas conseguimos Mas também, né Foi uma missãozinha que destruiu a cidade inteira Praticamente Que isso Simplesmente detonar a cidade Mas só esse também Pra me atrapalhar tanto assim Tá, vamos lá Vou colocar esse carinha Não, esse carinha não Esse aqui sai Vem você E você vai ter que sair Amigão Você vai ter que sair E esse entra Beleza Agora sim Cinema manzinho lá também, ó Funcionando legal O golpe dele de começo não é ruim Não é dos piores também Mas também não é dos melhores não, galera É meio mais ou menos É meio, sei lá Meio estranho Dá pra colocar ele de novo aqui Só pra gente perceber mais ou menos Mas no último não dá pra colocar ele não Ele é meio fraquinho Ele bate bastante Mas é meio fraquinho Comparado aos outros Que batem todo mundo ao mesmo tempo É bem fraco Lá vem aqueles bichos de novo Dessa vez? Não, dessa vez não Coisa boa Mas ainda assim Vou me preparar, né Esse cara aqui vai vir Eu preciso paralisar ele Esse cara aqui vai ficar parado Por um tempo aqui Porque, né Ele é forte Então não tem muito Que a gente pode fazer não Vitória Perfeito E eu acho que aqui É uma das últimas vezes Que a gente vai enfrentar Esse mapa aqui Vamos ver Se vai ser isso mesmo Já joga aqui de novo Jogou a espadinha Não, nossa Mas pra não pensar Agora falta 13 Só pra gente ir pro último mapa Joga aqui de novo Pegou aqui do negócio Jogou no chão de novo E derrotou de novo Eu espero que não tenha bosses Ah, já tem Já tô vendo que tem bosses ali já Tá, 16 Eu posso colocar essa mocinha Pra dar uma vida pra galera Talvez já funcione Inclusive eu preciso Que esse cara aqui Fique rodando agora Roda aí que vai ser bom Pra todo mundo agora Tá Ui, eu consigo paralisar esses Ah, eu não consigo Bater mais Ai, que chato Tá, 37 Enquanto essa mocinha aqui Tá com Ai, tá quase falecendo Acho que já era pra ela aqui Ai, ai, ai Não, não faleceu ainda Tá, eles rodaram Mas não conseguiram rodar pra lugar nenhum Coisa boa Ótimo Ó, perfeito Caramba Acabou essa aqui No maior exemplão sinistro Tá, mais um Mais um Beleza Aqui acabou, né Colocaram o round mais difícil Pro penúltimo mapa Não faz nem sentido isso 44 Enquanto simplesmente o nosso carinha aqui Detonou o resto Só vai faltar vocês, né Que eu me... Ah, eu queria me encubir De dar uns golpezinhos nele Mas não consigo Tá, colocou... Nossa senhora Agora vai ser um combo, hein Vai ser um combo verdadeiro agora Coisa linda de ver E agora sim Eu acho que é a última missão Desse mapa aqui Eu espero, né Porque a galera que tá morando aqui Já deve estar bem chateada com isso Foi muita destruição Por metro quadrado E eu não tenho muita culpa disso não, viu Não tenho muita culpa disso não Jogou aqui de novo Mais uma vez Simplesmente detonamos tudo Pra próxima vez A gente vir aqui de novo Dessa vez com glitch Que eu acho que vai ajudar um pouco Ou eu acho que ele já foi detonado Não foi não Ele tá aqui, ó Com bastante vida até Ótimo pra ser justo E agora só vai ficar faltando Detonar esses caras aqui Tá, eu posso... Agora eu posso dar uns golpes Eu posso dar uns golpes agora Eu acho que eu meio que posso paralisar eles Posso paralisar um pouquinho? Nem um pouquinho eu posso Que chatice Opa, conseguimos Eu acho que alguém bugou ali Tomou um ritão sinistro Ô, louco Cês viram isso? Caramba Eu acho que eu vi alguma coisa muito estranha Tá, a última wave A última wave não parece tão difícil assim Mas tem dois bosszinhos ali Que podem ser complicados Tá, jogou um milhão e novecentos Fechou Já caiu quase um milhão inteiro Já foi Desceu pra novecentos mil agora dessa vez Que é ótimo Mas nem tanto assim, tá? Não é nem tanto assim Tá, o carinha aqui tá conseguindo fazer coisa Vamos torcer pra esse ser o último mapa daqui, né? Porque já deu o que tinha que dar isso aqui Vamos lá, mapinha Acaba... Nossa, colocaram o combo de novo Colocaram o combo de novo Dessa vez ele tava dando auto-ataque Que chato Vitória, vamos ver Eu acho que agora vai vir um mapa bom Ainda não? Sério? A gente já tá na missão 65, galera Que isso? Falta mais duas missões Pra gente liberar mais 20 Pra colocar um titã gigante Vai ficar faltando mais 10 ainda Pra colocar 3 desses grandalhãozão sinistro Não, mas a gente vai ter que terminar essa aqui também Não vai ter jeito não Mas vai ter que ser a última também É o mínimo que eu posso esperar Vamos lá Joguei mais uma aqui O glitch simplesmente saiu detonando geral Enquanto eu também vou dar uns golpezinhos aqui Mais dois Beleza Alguém veio aqui que é meio complicado? Não, nem tanto Tem alguns mapas que são bem mais difíceis Que os mapas depois, né? E aqui tem um Boss Toilet Nosso primeiro Boss Toilet? Acho que não, né? Acho que não é nosso primeiro Boss Toilet não Mas... Eita, isso aqui dá dano de longe, hein? Paralisar o Boss Toilet de lá Rodou no Boss Toilet agora Dando bastante dano Acho que a gente tá bem Mas já tô percebendo que esse giro dele Resplain aí É bem... Bem lagadinho pra gente E eu tô quase suspeitando Que a gente não passa esses bichinhos aqui, viu? Tô quase suspeitando isso Mas é só uma suspeita boba, meu Ó isso, 35 de vida Nossa, aqui pode ser meio problemático Acho que ele não vai ganhar isso E o outro lá já era também Nossa, esse cara aqui é muito forte Perdemos pela primeira vez E a gente não tem condição de passar isso Caramba, galera Pela primeira vez eu senti o que é a verdadeira medo, cara Simplesmente eu passei o que o céu passou alguma vez aí Com aquela força ali O mínimo que eu vou ter que fazer é colocar esse cara no 300, talvez Ou esse cara aqui, não sei Porque assim, ele tem... Aquele cara lá é muito forte pra gente eliminar assim facilmente Não vai ser tranquilo Ou eu vou ter que pegar e dar bastante esse carinha aqui Pra ganhar mais vida, mais força, sei lá Ou talvez ajudar Mas como? Eu já tô com muita força e não consegui fazer muita coisa não Rapaz, vou te falar que foi difícil, hein Vamos ver se a gente dá sorte aqui 25% Quase caiu na mocinha ali E dá pra gente roletar alguma coisa Vamos torcer pra vir alguma coisa decente, viu? Porque tá complexo Tá, roda aqui esses 5 Nada demais aqui Esse aqui vai vir o que? Vamos ver Um lendário Nada demais também Agora o jeito é eu tentar pegar bastante coisinha aqui Pra tentar pegar esses negócios Pra melhorar mais É, eu pegar resource desse aqui Tipo esse Posso pegar 3 aqui 3 Robux desse Só pra ver o que a gente roletaria aqui, né Pra ver o que a gente pegaria aqui Pra ver se pegaria uma coisa boa Vamos ficar nesse meio aqui É, 2 mil Robux tá bom também 2 mil gemas no caso E vai faltar um pouco pra esse daqui Rodamos 4 e 5 vezes Do frio GC do Halloween Talvez se a gente pegar algumas coisinhas Ou algumas dessas aqui também ajudava Mas, né É complicado também Mas vou te falar, viu? Foi bem mais difícil do que eu imaginava Eu achei que a gente ia conseguir até chegar no level máximo Mas não foi bem isso não Caramba Por essa eu realmente tava incrédulo Fiquei incrédulo agora Não consegui acreditar não Doideira Mas assim Mesmo assim Deixa o seu like aí Aproveita e se inscreve no canal E deixa um super mega hiper Quack E deixa um super mega hiper